Neto, Carmona, sem de pôs, gosta do jogo, Carmona. Olha, Osmar, o Brasil teve uma grande oportunidade, e se aquele gol na puxada de Mouser sai, seria um gol histórico, né? Puxeta sem ângulo e entrar. Foi só o que o Brasil fez até agora. Erra demais os passes, e, sei lá, dois atacantes só na frente contra quatro, não vai chegar nunca, não sei por acaso, viu, Osmar? E o Brasil tenta chegar... Boa bola pra Caraca, boa bola, bola é boa, Sino Nero, não, Sino Nero, Lique, 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 Lique...